Olha só, nós estamos aqui no MAC, no Museu de Cascavel, onde a gente vai fazer um desfile fechado mais uma vez. E por que o MAC? Porque moda e arte sempre andam de mãos dadas, né? Tudo é cultura. E, nesse sentido, a gente resolveu fazer esse desfile da Veiavai fechado mais uma vez aqui. Está acontecendo duas exposições. São o requadro e o desenhador. Essas informações estão no rodapé do vídeo, né? Os dias, de quando até quando que vai essas duas exposições e os horários também. E a nossa coleção é a segunda parte da Iorana e Rabello, que a gente vai apresentar, que é o que está acontecendo hoje no Brasil inteiro. A coleção que vem com uma estampa super bonita, que são os flamingos, que é a coleção Trend, que é a coleção dessa estação agora. Olha só a coisa bonita. Esse tecido aqui é em neoprene. Ele tem um fundo azul, bolinhas e os flamingos na barra. Um luxo, né? Tem uma família toda nessa estampa. Como, por exemplo, essa blusa que a Mariana está usando, que é uma blusa de seda, ombro a ombro, e aí nas mangas, que tem os detalhes dos flamingos, que nós compusemos com uma saia midi na altura do joelho. Lindo, né? Aí nós temos o bode também, como eu falei para vocês. Tem toda uma família. Esse bode com zíper, e o fundo claro e os coás. Aí tem a saia midi, também na seda. Olha que luxo. Com essa blusa, ombro a ombro, em renda. Essas blusas com essa manga mais ampla estão sendo muito interessantes nessa estação. E tem a mini saia também, com a mesma estampa. Olha que coisa bonita. A mini saia e aí a blusa de seda, com detalhes em transparência. Lindo, não? Ainda dessa mesma coleção da Iorani, tem esse vestido de kipir, que é uma peça luxuosa, com peplum, meia manga, decote ombro a ombro, e o detalhe aberto na altura do joelho dela. Olha que peça linda. A renda está muito forte em todas as coleções. Essa é uma outra saia também da Iorani, que tem um volume, um encaimento muito bom, com essa regata, que é uma camiseta, mas em neoprene, com as estampas dos flamingos. Aí nós temos um vestido longo aqui, misturando duas cores, que eu também gosto muito, e acho que fica muito interessante. É uma seda e super leve. Olha, essa é a outra peça super bonita da Iorani, que é um vestido midi, com peplum, e esses detalhes no ombro, que deixam super bonita a peça. E a renda, como eu falei para vocês, olha esse conjunto. É uma saia longa, o fundo é amarelo, e aí as rendas sobrepostas. É a saia com o crôpede, que aparece um pouco da barriga, com esses detalhes vazados na manga. Olha que bonito. Essa é uma saia também super bonita, que lembra uma coisa sereia, né, de um tricô vazado, com uma cara destruída. E ela está com um bode, com as costas todas de fora, com um detalhe em preto. A Nai vem usando um vestido muito bonito. Olha só. É uma peça em seda, no off, e aí tem uma fenda lateral maravilhosa. E em cima, os detalhes são trabalhados na renda. Olha que peça simples e bonita. Assim como esse, que é uma peça para o dia a dia, esse vestido na altura midi, um tecido mais encorpado, um tom de rosa apagado. Também uma peça da Iorani. E essa produção que a Má está usando é uma peça super bonita, em renda. Olha que coisa bonita. É uma renda. Aí o peplum, esse detalhe no jeans, para mostrar que é uma coisa dia a dia. Luxo, não? A Ana Easy está usando uma peça em neoprene. Mas olha essa sobreposição da renda, como deu um efeito luxuoso. Olha que peça fina. E aí com essas pregas, pregas, dando um efeito abrindo, mas com uma roupa limpa, lisa. Bonito, né? Olha só. A Dai também está usando um vestido que é com neoprene, né? E aí ele vem justinho, e na altura do quadril, ele solta, faz esse efeito sino. Também uma peça nesses tons claros. A Iorani também lançou um jeans, que é esse com esse cós super alto, e aí ela abre embaixo. Olha, é uma flare, super estilosa, melhor estilo anos 70, e com esse animal print, em tom de azul, e preto e branco, com os detalhes em renda. Lembra que eu falei para vocês que a renda está muito forte nessa estação? É essa coleção. A Michele está usando uma versão do vestido longo em liganete. Olha que peça bonita para o dia a dia. Manga, longo, e com super decote nas costas. Olha que peça simples. A Mariana vem com o neoprene, que é a sensação da estação, e ele vem trabalhado com renda, na cintura e na base. A Naize vem com uma saia na altura do joelho também, com o babá do sino, renda e a mesma estampa em neoprene. E a blusa, a parte de cima, é uma seda, ombro a ombro. Vocês viram com o ombro a ombro, está muito forte nessa estação, né? Essa é uma saia longa, aí aqui o tecido já muda. É uma liganete, que é para ficar mais gostoso, mais à vontade, e com uma blusa de novo no ombro a ombro, na seda. Prestem atenção, então, ombro a ombro, está muito forte agora no alto verão. A Atena vem com uma calça de alfaiataria no azul climb, a regata, na estampa de animal print, com renda, e ela está com um blazer que tem um detalhe na manga, e nas costas também ele invade. A Atena vira um pouquinho. Olha só, o mesmo detalhe tem nas costas. É um blazer maravilhoso da Iorane. A Nai está usando um vestido com detalhes em renda no ombro, e aí ele é todo no neoprene, com o detalhe do babado, no detalhe do sino. A Dai está usando uma calça flare, também que é no tecido, mas que tem um caimento melhor. E aí uma blusa de seda, e com a manga, que é o detalhe vazado na renda. A Karen está usando um vestido em seda. Esse aqui é seda, tem esse movimento, mas é seda. E aí ele tem um detalhe na cintura de elástico e de alcinha com um detalhe de renda na frente. Essa é outra estampa forte na coleção, que é a estampa de palmeira. A Atena está usando uma saia, cós alto, midi, um top e um casaco. Tudo na mesma estampa, com o fundo, tem um tom de rosa e preto. Muito interessante essa estampa. A Michelle está usando uma peça longa de seda, que tem um movimento, ombro a ombro de novo, com um babado em cima e embaixo. A Cris vem com uma calça verde fortíssima e uma blusa de neoprene curta. É uma camiseta curta, mas olha que efeito jovem e moderno. Já a Anaise está com um bode, tomara que caia, e com uma saia tudo em neoprene, com a mesma estampa. Olha que jovem. Usar esse bode com shortinho também dá um super efeito. E a Mariana vem com uma regata em seda e uma saia em um dos tons que fazem fundo dessa estampa. E a bolsa pink para quebrar a homogeneia da produção. Olha, essa é uma saia longa, de um tecido mais encorpado, mas tem movimento, né? É uma saia longa com movimento. Olha como alonga o corpo. E aí a gente jogou uma peça de seda simples para dar um outro efeito. Simples também, mas que dá um ar perfeito para o dia a dia. Essas peças com essa estampa grande, nessas cores berrantes, são umas peças da Bebuclé de BH. Essa é uma mini saia, sem acabamento na base, levemente vazia e com essa camiseta, com essa estampa super bonita. Essa mesma estampa se repete na saia midi que a Mariana está usando. Olha, é uma estampa grande que enche os olhos. Também neoprene. E a Mariana está usando uma blusa com esse decote americano, né? Com os ombros de fora, que dá um ar sexy. E nós temos mais uma versão dessa estampa nessa peça que a Ana está usando. que também são camisetas em neoprene. E ela está usando uma calça reta com o detalhe na base aberta. Olha que bonito. Já a Atena vem com as peças da Coven, que a Biavai também revende com exclusividade. Olha que bonito essas peças. É tudo fio, tudo um tricô, mas esse aqui é todo vazado. Olha só o trabalhado. Ele é com transparência e vem com uma anágua. E essa blusa aqui é em fio com essas listras. Olha que composição bonita. E a Karen também está usando uma peça. Olha o volume da saia. Esse volume é uma coisa que está se usando muito agora. Olha, é um fio encorpado, diversas camadas, e aí o bode, isso que ela está usando é um bode também com o prato. Lindo, não? A Michelle está usando mais uma peça também da Coven. Olha só o volume, essa saia grande, longa. A gente jogou com o cropped para dar um ar mais jovem, mas se você jogar uma camisa de seda, dá um efeito maravilhoso. E a Nay está usando um vestido com a mesma proposta, mas uma coisa mais básica dia a dia, né? É um tubinho reto. O que vale aqui são as cores e o tecido, que é uma peça mais encorpada. A Atena daí usa a versão com transparência, como se ele fosse destruído, mas os volumes dão um efeito muito interessante. Ela está com o bode aqui no mesmo tecido. A Day está com um vestido daí com essa proposta, né? Olha que peça bonita, esse tom de nude com o azul e a transparência. Isso aqui tem forro. Olha que peça linda. Aí nós temos mais outro vestido. Aqui a gente misturou, quer dizer, a proposta da Coven é verde e aí essa transparência no tom de prata. Olha o volume que ele faz, levemente vazia. essa é mais uma peça também da Coven que você pode usar desmembrada. A Chris está usando a saia e vazia e a blusa também levemente aberta na altura da cintura. Olha quanta coisa bonita. Essas são algumas propostas dessa estação que a Via Vai trouxe mais uma vez. E como eu disse, a nossa proposta de fazer um decílio no museu é para misturar e para fazer uma coisa diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica o nosso convite especial. Passe pela Via Vai para conferir tudo isso e muito mais ao vivo e à cor.